28 dias morando na rua E hoje, graças a Deus, graças ao universo, abriu o sol Hoje vai ser um lindo dia de sol Sim pessoal, mudei de condomínio, agora estou no condomínio Maitique Porque eu saí lá do alagamento Vamos ver quem está por aqui, vamos lá Lá está o Vambora Viver o Joel Lá está o Vicchique Aqui tem um Carmanguia Aqui tem um casal da Nave Mãe Ali estão nossos amigos de Nassos pelo Mundo Ali tem um Micronos que eu não sei quem que é Vamos para cá Aqui tem uma Iveca à venda, a Kombi Vitória está aqui Aqui tem um casal do Nós Dois pelo Mundo Aqui tem o tio Nilson 3, a Concava 500 Tem mais uma van ali, outra van, outra van O rapaz do Mato Grosso Um pessoal que faz crochê Um ônibus parado, outro ônibus bonitinho Aqui, aqui carro da polícia Ali tem o Heranda, é rumbo Uns arrantinos E praticamente essa está sendo a nossa comunidade de hoje Mudança de plano de pão Vamos visitar lá a comunidade do alagamento E vamos ver qual vai ser o nosso dia hoje Agora tomar um cafezinho e curtir o dia E a Lolo acordou daquele jeito Né amor? Acordou daquele jeito essa menina Que foi? A abelha picou você? Mamãe picou? Quanta aranha está ali? Meu Deus do céu pessoal, cheio de aranha Olha isso aqui, Lolo do céu Quanta aranha Ela acha que caranguejo é aranha Amor, cafezinho na mesa já né amor? Olha Tem biscoito, água e sal Café e leite O que foi Lolo? Você machucou o braço O que que acontece pessoal? Toda vez que a Lolo se encosta em alguma coisa Ela fica vendo desenho Tijãozinho que machuca o braço Cadê seu dodói? Mostra Aí o dodói dela Ela quer que enfaixa Lolo, vamos para o médico? Quer tomar direção no médico? Tá querendo médico Amo ir no médico É isso aí pessoal Vamos fazer o que amor? Vamos lá visitar o pessoal do lagamento Ver se está tudo bem Se não teve deslizamento de terra Se não estão debaixo d'água Porque a gente está no condomínio de luxo agora né Olha aí pessoal Secou O piscinal está secando Que bom menino A felicidade Aqui pessoal, chegamos Na comunidade do lagamento Olha lá Chegamos Aqui era o nosso cantinho Tem que botar esse bicho e jogar fora ainda Jogar essas madeiras fora Olha lá pessoal Outros amigos indo embora A nave mãe Olha lá Tchau Olha o carro Olha o carro Olha o carro Está muito gente boa E o que eu vou fazer aqui pessoal? Eu vou editar um pouquinho de vídeo agora cedo E depois de tarde eu ver o que eu faço E a Lolo quer o que? Tirar foto Se quer o que Lolo? Lolo quer tirar foto É pessoal Eu estou Como que a Michelle está estressada hoje de novo Como de costume Está um dia bonito Um sol quente Já acordou daquele jeito Estou buscando um ponto legal Para ficar com o notebook Para editar vídeo Para vocês Que lá na Kombi Hoje tem gente Me deram a dica Aqui na A biblioteca Aqui de Vila Velha Mas eu estou aqui É o tal de Titanic Mas a biblioteca É só para pegar livro Segundo o rapaz Falou aqui Não tem mesa para sentar Para ler Onde ligar notebook E nada É só você entra Pega livro e sai Cara estranho Nunca vi biblioteca assim Doideia Tudo trancado Fala que o banheiro está interditado Que doideira Eu achei que ia ter um lugar bacana aqui Para um boto de situação Mas não tem nenhuma mesa para sentar Estranho né Ou o rapaz não quer que eu entre lá dentro Sei lá Vai saber Cara Onde que eu vou editar vídeo agora Caraca Estou aqui na praça do Titanic Acho que o esquema é ver algum shopping Para ver se algum shopping Sei lá Tem uma mesinha para sentar Para editar vídeo com calma Cara Porque está tenso hoje Eu estava afim também de Mais tarde vamos ver Que eu estou sem cartão de memória Eu queria ir lá no bombeiro Fica uns 4 ou 5 km aqui de bicicleta Que está tendo leilão dos carros de bombeiro Eu queria mostrar para vocês Os carros de bombeiro Como funciona Mas vamos ver qual é a pegada O negócio é voltar para a Kombi Respirar para não surtar E eu acho que vou pegar meus notebook Colocar numa mochila maior Pegar bicicleta E sair por aí A gente vai achar um ponto seguro para editar Ou ver se eu tenho algum cartão de memória vazio É pessoal É tenso Eu não queria mais ficar falando de Michelle Essas coisas de brigas pessoais Mas está difícil 28 dias na estrada hoje É um dia de briga e um dia de paz Um dia de briga e um dia de paz Cara Está difícil Difícil Estou tentando Tendo paciência Trato com todo amor Carinho Faço de tudo Sabe Cuido da lula Para não se estressar Mas não tem jeito Não tem jeito Eu acho Sinceramente Espera um pouquinho das novelas Eu acho que sinceramente A Michelle não vai aguentar viajar com a gente pelo Brasil Não vai durar muito tempo não Se continuar assim Cara Eu vou surtar Eu sou calmo Dá vontade às vezes De Se foda a Kombi Pegar um busão e ir para São Paulo Pegar a moto Rodar Brasil de moto E se foda tudo Está tudo do zero de novo Sabe Difícil Queria muito viajar com a Michelle E com a Loulou Mas Está cada dia mais difícil Mais foco Fé determinação Agora estou aqui na praça Eu achei que a biblioteca de Vila Velha Era um lugar bom para trabalhar Para editar vídeo Mas Sabe aqueles atendimentos Não generalizando Capixaba Não Não pode É Que Fica aberto Tá Não tem medo Ali Não sei Não pode Sabe Parece que é um pouco de preguiça De perguntar É muito doido Aqui Por exemplo Ontem a gente foi numa loja De uma tarde de construção Com os meninos de moto Comprar umas coisas A gente chegar Perguntar Tem a peça tal O atendente Sabe preguiça de perguntar Ah Não tem não De outro cara Opa Tem sim Calma É olhar tal 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 Sabe Parece que Atrapalha com preguiça Não quer atender bem Não se importa É ajudar as pessoas Muito doido Sabe Vamos lá O negócio é voltar para a Kombi Respirar E talvez vou ligar o computador Para ver se eu acho De fazer algum cartão de memória E vamos ver como é seu dia Cara Vamos ver como é seu dia Que está tenso hoje E hoje vai ter a inauguração Da Vila Natalina Vai ser bem bacana É pessoal Cheguei no shopping Praia da Costa Caraca Eu entrei na parte dos pedestres Não sei se tem bicicletária Alguma coisa Que estou perdido de ensinamento Carro Vaga de carro Tem um monte Mas de bicicleta Sei lá Como funciona aqui Deve ter uma parte de ciclista Não tem ninguém Que pedir informação também Segurança Alguma coisa assim Tudo automatizado Será que tem algum bicicletário aqui? E se tiver Vou dar uma volta aqui Ver se tem um espaço Para trabalhar Daí vou editar Vídeo aqui mesmo Rapaz da Costa Fica até Cansar Mas vamos ver se você acha O bicicletário aqui Perdido É pessoal Tem a administração aqui também É mais de segunda Sexta-feira De nove a meio-dia Nas três e quinze a dezenove Interessante Vou aqui ó Oi Olá Entendeu? Não tem ninguém aqui dentro Para dar uma informação Que doideira É pessoal Uma dica importante O bicicletário É no G2 Beleza? Então Já estou no shopping Praia da Costa Agora vou ver se tem alguma parte Que dá para trabalhar Se tiver Eu volto na compra O computador Fica aqui até de noite Beleza? Não vou gravar o shopping não Porque shopping é shopping E o povo não gosta Que grava Beleza? Fui Dica do Roger O melhor banheiro É a banheira de shopping Ainda mais de shopping chique Né pessoal? Eu vim aqui no shopping Em busca de um local Que dá para trabalhar Com notebook Essas coisas Estou precisando de concentração Para tentar vídeo Está complicado ultimamente Mas nada 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 Está difícil 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 Já vou conversar com vocês E Vou voltar para a Kombi E vou tentar Estar fazendo o meu trabalho Lá mesmo Estou perdendo o foco Fico muito puto Com isso daqui Já faz uns 5 dias Que eu estou tentando editar Não dá Sempre andando 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 Tipo porque Para edição de vídeo Tem que ter concentração Preciso de paz Preciso relaxar Para fazer vídeo bacana Para vocês Está texto Mas Só 28 dias Na estrada Por enquanto Vai ser uma vida inteira Fui E o sol está focando Lá fora Então pessoal Não achei um local Para trabalhar Fazer edição Mas consegui comprar Umas coisas Na Le Biscuit Umas coisas De venda Para o Natal Entendeu E Que zona Caraca Obrigado Cara que bagunça aqui Então agora vamos voltar Para a Kombi Que eu estou morrendo De fome A Michelle deve estar lá Bugada ainda Brava Puta Vamos que vamos Com medo de ser atropelado Aqui Pegar Bagunça Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora tem que pegar Opa Câmera Agora tem que pegar Contramão aqui Agora tem que pegar Contramão E subir essa ponte Aqui na contramão Para ir do outro lado Doideira né Vamos lá Foco Para o Fé Determinação Sempre Tá vendo o Atalho Aqui por cima Dessa ponte Que eu Que eu caí lá na prainha Lá embaixo Dá uma puta volta Vamos lá Tomar Que não seja atropelado Se por um acaso A partir desse episódio Vocês vão ver Mais a carinha De viagem Com o Roger É sinal Que já era eu Até parece né Vambora Pessoal Tá acabando meu tempo Já voltei rapidinho Eu comprei umas coisas Fazer teste Comprei uns enfeitinhos De Natal Tá vendo Vou tentar vender hoje Achei umas caixinhas No lixo né amor É que comprei Os gorrinhos também Acabando minha Cadê memória Vamos ver se eu consigo Vender hoje Na inauguração De Natal Cheque Vai que cola Fui Já pode arrumar As coisas Com a banha Já tomei Deixar arrumado Acabou a bateria Pessoal Seis e meia da tarde E eu tô como Olha aqui Editando o vídeo Pra vocês Indenizando Porque acabou Meu cartão de memória Depois que eu voltei Do shopping Acabou meu cartão de memória Eu já almocei Já tomamos café Já comemos um balde delicioso De nós dois No mundão Um casal Gente boa pra caramba E vamos fazer o que Vou finalizar Esse vídeo aqui Indenizar E daí que vai Que vai ter inauguração De Natal E vamos tentar montar E vender O Rod fez um suporte Pra Lolo também Só que como a gente Tá começando agora Ainda não tem Procedinho de criança E depois eu vou Fazer Pra Lolo vender Lolo E eu comprei Umas coisinhas de Natal Num shopping Qualquer Que eu achei barato E vou vender Tipo Comprei a 10 E vou vender a 20 Vamos ver se eu consigo vender eles Uns gorrinhos de Natal Comprei a 2,99 Ver se eu consigo vender a 10 Cara Se eu vender os Acho que comprei 10 gorrinhos Eu ganho 70 reais De lucro E vender as coisinhas E se brincar Em 1, 2, 3 horas De venda Vou ganhar uns 200 reais de lucro E o que que eu faço Se eu vender bem Hoje eu vou amanhã lá Eu compro o dobro E vendo amanhã no evento Beleza? Vamos ver Então vamos se organizar aqui amor Pra gente ir lá vender Então fechou E você tá mal ainda? Quanto pessoal Por que você tá malzinho assim? O que você tem hoje? Por que você tá meia batida? Quanto pessoal? Deixa eu apertar aqui Não é não É porque eu misturei Duas vezes no mês E da segunda vez Tá descendo muito sangue E tá me dando dor de cabeça Tá dor no corpo Cólica Eu tô É muito nervosa Estresse Eu tenho estresse É É isso Nem parece que é virar hippie Lolo tem que ser Paz e amor né Lolo E a Lolo tá de boaça aqui Então vamos lá Daqui a pouco inaugura Que foi Lolo? O que que tem aí Lolo? O que que foi meu amor? Papai Noel? Uau Você quer brincar? E aí Lolo? Você quer ver o que? Eu quero ver o que? Você quer? Tá linda hein Caraca Olha Olha aí pessoal Todo mundo ansioso Pra abertura Vai abrir Lolo Vai no pula-pula Preparada? E aí amor Quer ver o papai noel? Sim Ansiosa? Ansiosa? Com certeza Depois de 15 dias daqui na frente Tem que ficar ansiosa E você Lolo? Ansiosa? Tá Então vamos Preparada? Sim Eu também pessoal Depois de 15 dias daqui na frente Esperando essa inauguração A gente vai fazer o que? A gente vai conhecer a inauguração E depois a gente vai voltar pra vender Pra ganhar dinheiro né Papai Noel chegou Sim Coloquei ela lá Papai Noel? Uau! O que foi, Lolo? Quem chegou? Papai Natal chegou? Uau! E aí, Lolo? Aê! Abriu, Lolo! Tá feliz, Lolo? Vamos, Lolo! Vai, Lolo! Uau! Bonito, hein? Vai, Lolo! Olha, Lolo! E aí, Lolo, gostou? Vai, Lolo! Vai, vai! Aqui, amor, pela fotela! Olha lá! Tira foto! Que o Papai Noel! Pessoal, tá bonito, hein? Ó o filme! No nosso coração, na fé, na escurança, com a garra, com o empreendimento, acima de tudo, que possa ver no nosso coração a paz, o amor e o carinho! Que Natal seja para nós um renovo na nossa alma! Que esse brilho da nossa praça Uau! Olha lá, um perguinho! Uau! Nos corações, nos corações, no seio da nossa família! Porque o verdadeiro... Deus abençoe! Deus abençoe! Vai, Lolo! O que tá? O que tá? O que tá? Uhul! Deus abençoe! Deus abençoe! Entra aí! Tá feliz, né, amor? É, pessoal? Tá bem bacana aqui, hein? Agora vai abrir a casinha do Papai Noel! O que acontece? Primeiro vai vereador, prefeito, essas coisas, e vamos ver! Ó, vamos lá! Vem devagarzinho! Vamos, vamos, vamos! A casa do Papai Noel! Lolo! Olha aqui, Lolo! O sofá do Papai Noel! Uau! A marinha do Papai Noel! Uau! A marinha do Papai Noel! Hum! Comida do Papai Noel! Tá bonita, hein? Olha! Hum! Comida, Lolo, do Papai Noel! Que que tá aí? Hum! Hum! Tá bonita! Hum! O banheiro do Papai Noel. Lolo, olha lá o bichinho do Papai Noel. A cama do Papai Noel. Olha, Lolo. Carneirinho do Papai Noel. Vamos. Lolo, você quer ver o Papai Noel? Olha lá. A primeira vez que ela viu o Papai Noel está assim. O que é isso? Agora, Lolo. Vai lá, Lolo. Vai lá com o Papai Noel. Vai lá. Vem cá, dá a mãozinha. Vem cá, Papai Noel. Dá um abraço. Você está com medo. Está com vergonha. Dá tchau para ele. Tchau. Tchau, Lolo. Olha lá, Lolo. Tchau, tchau. Ficou com vergonha o Papai Noel. O que? Hã? Um monte de presente. É do Papai Noel. Tem que pedir para o Papai Noel. Olha aqui, Lolo. Uau. Olha. Essa é dessa escola? E aí, pessoal, interessante aqui que cada escola de Vila Velha montou uma árvore de Natal. Bacana, né? Cada arvinha é de uma escola. Olha. 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 E aí, Lolo. E aí, Lolo. Lolo. E aí, moço. Vendendo bastante, moço? Olha quem está aqui na Labuta. Tranquilo. Como é que a gente está por aí? Na paz? Aí, pessoal. Na paz, mano. Olha. Vizinho nosso. Na Labuta, né? A gente está vizinho, tem que trabalhar, né, mano? Amanhã é meu dia. Hoje eu vou curtir, amanhã eu vou vender também. É, a gente está de boa ainda. Aí, pessoal, quem vem visitar a gente, a Kombi. Olha lá, ó. Quem é você? Se apresente. Eu sou Tatiane. Eu sou conhecida mais como Tati Tomate. Tati Tomate? É. E qual seu nome? Lucas. E você? Quem é você? Quem é você? Gabriel. Gabriel, fala. Não? Não, Gabriel, não? E quem é você? A Lolo. A Lolo? Aí, pessoal, nosso primeiro cliente aqui com a nossa, aqui na prainha, com a nossa nova tábua, nosso porta. É o cocô, é o cocô. Você fez cocô? Não, tem cocô. Toma o chinelo, toma. Toma o chinelo. Essa aqui, você gostou? Sim. Aqui, ó. Muito prazer pela visita. Eu que agradeço, eu adorei. Tem uma caixinha aqui, ó. A caixinha personalizada. É, depois eu vou filmar direitinho, ó, me senti especial. Aqui, ó, já é especial. Vigésimo oitavo dia finalizado com sucesso. Caraca, que dia bacana foi hoje, pessoal. Olha, teve inauguração da virinha de Natal, foi bem bacana. Olha quem chegou aqui, o B2 por aí, que eu conheci eles lá em Saquarema. Eu comi o melhor brigadeiro aqui, ó, nós dois no mundão, ó. Brigadeiro top, 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 top. E vamos finalizar por aqui. E amanhã, bora saber como vai ser o nosso vigésimo nono dia. Fui. Mas antes, vamos ver o que a Michelle está fazendo. O que você está plantando, amor? Fazer caixas novo. Eu gostei do caixas na minha cadeira, eu fiquei muito castilhado. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.